Bem-vindo, peixes, obrigado por ouvir sua leitura de 14 de janeiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se no canal, para não perder nada. O universo pedirá que você permaneça presente de coração aberto hoje, querido peixes, enquanto Vênus e Quirão se alinham nos céus enquanto Marte termina seu reinado retrógrado de terror. Este clima cósmico é perfeito para descompactar sua psique, enquanto atividades ao ar livre, como caminhadas ou ciclismo, podem ajudar a limpar qualquer teia de aranha que se acumulou em sua mente. Você terá a oportunidade de fortalecer seus relacionamentos no final da tarde, quando Luna manda um beijo para Plutão, embora precise ser vulnerável se espera que os outros façam o mesmo. Uma energia harmoniosa o encontrará quando a Lua entrar em Libra mais tarde esta noite, marcando a ocasião perfeita para um banho de sal purificador. É um pouco fácil demais para os outros mandarem em você hoje, então evite o pior deles ou se envolva em tantas outras coisas que você estará ocupado demais para dizer sim. De qualquer forma, você deve estar feliz. Evite a tentação de falar todos os pensamentos que surgem em sua mente hoje, querido peixes, enquanto Vênus e Urano se posicionam no céu. Essa troca celestial será rochosa e tensa, o que significa que suas palavras podem não chegar como você esperava. Em um nível interno, faça o possível para manter uma disposição otimista e evite se desmembrar quando cometer erros. Felizmente, uma doce energia permeará o ar quando a Lua de Libra apertar a mão de Saturno. Trabalhe com essa energia abraçando a solidão, optando por meditar sobre qualquer situação que possa estar incomodando você com um coração compassivo. Não deixe a letargia estragar o dia para você. Convoque a energia criativa que é natural para você e o dia transcorrerá sem problemas. Você precisa trabalhar para restaurar a harmonia e o equilíbrio em sua vida pessoal e até mesmo em sua saúde. Ignore as distrações ao seu redor e, em vez disso, concentre sua atenção nas tarefas em que você pode realmente contribuir com algo concreto. Mesmo que você aprecie os benefícios de mais estrutura em sua vida hoje em dia, querido peixes, parte de você se sente rebelde diante de regras ou rotinas hoje. Pode ser tentador entrar ou sair impulsivamente de uma situação hoje. Embora os desvios possam levá-lo a uma compreensão mais confortável de como você se sente honestamente sobre um assunto, é melhor evitar movimentos abruptos, radicais ou confusos. Honre a necessidade de mudança fazendo isso em etapas. Também é uma boa ideia ficar atento para deixar escapar algo que não representa seus verdadeiros sentimentos com a quadratura Vênus-Urano de hoje. Dá mais trabalho entrar em contato com o que você deseja temporariamente. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Honre seu poder, peixes. Você é um líder forte e magnético que tem um talento especial para ganhar dinheiro. O problema é acreditar nisso sobre você durante a lua minguante em Libra. Liberte-se de qualquer insegurança ou dúvida para se sentir mais confiante em sua capacidade de assumir a liderança em assuntos profissionais e financeiros delicados. Como Vênus em Aquário formará a quadratura com Urano retrógrado em Touro, seria melhor seguir em frente falando honestamente sobre o que você valoriza e precisa em seus compromissos profissionais. Mesmo que seja difícil ser vulnerável, pode valer a pena. Não deixe que as preocupações financeiras tomem conta de você, peixes. Agora é a hora de pensar sobre as mudanças que você deseja ver e as maneiras pelas quais você pode fazê-las acontecer. Pode haver alguns desafios financeiros que você enfrenta, mas você pode superá-los. Você é encorajado a pensar em maneiras de manifestar seus sonhos agora e ser solicitado a lembrar que pode fazê-lo. Confie em si mesmo, acredite em suas habilidades e não duvide de seu próprio potencial para alcançar seus objetivos. Quaisquer que sejam os obstáculos que você enfrentar, sempre acredite que pode enfrentá-los, peixes. Sua autoconfiança é crucial para o seu sucesso. Números da sorte Seus números da sorte para 14 de janeiro são 7, 16, 22, 6, 47, 19 Amor diário Você vai se sentir bastante animado e impulsivo hoje, peixes. Isso ocorre porque a doce Vênus, nosso benéfico menor, está fazendo pole wall com o elétrico urano, o grande despertador, no céu. Se você gostaria de sair de sua zona de conforto e experimentar um turbilhão de diversão, aventura e romance com alguém novo ou um parceiro de longa data, use essa vibração cósmica para fazer algo que está fora de sua rotina normal. Siga o fluxo, não controle a programação e veja o que o universo tem reservado. No entanto, se um de vocês estiver se sentindo restrito e quiser ser livre, prepare-se para discutir isso em detalhes. Hoje você está em um clima romântico e quer aproveitar o dia com sua amada como no primeiro encontro. O que você deseja adicionar a esta data para torná-la uma data dos sonhos? Pensar Você é ótimo em fazer arranjos de comida, bem como o ambiente. O que resta é o seu vestido. Às vezes, os antigos, mas os dourados, precisam se vestir um pouco para parecerem novos e novos novamente. E isso é o que aconteceu com você também ao longo da idade. Você esteve tão ocupado com as outras prioridades da vida que deixou de se polir. Não importa, não é tarde demais. Você pode esperar bons tempos para chegar em breve. Hoje seu coração e mente estão em perfeita sincronia. Portanto, sua capacidade de ver os mínimos detalhes será aprimorada. Você pode facilmente captar os sinais que vão funcionar para você ignorar o resto, que visa apenas matar sua energia e tempo. No trabalho As estrelas favorecem quem está no setor imobiliário ou no ramo da construção. Este é um bom momento para comprar um imóvel. Uma janela de oportunidade muito curta pode se abrir onde você pode encontrar uma grande pechinche enquanto procura a casa ou apartamento dos seus sonhos. Os investimentos que você fez neste campo agora darão frutos. Você também pode começar a investir em imóveis hoje com bons resultados. Qual é a natureza e a condição atuais de suas parcerias e investimentos financeiros conjuntos? A lua está em Libra hoje na sua oitava casa e está pedindo para você refletir apenas sobre isso. Seus investimentos devolvem tanto quanto você investiu neles. É isso que determina se é uma área de sua vida que merece sua energia e atenção ou não. Não perca seu tempo colocando sua alma em algo que não lhe dará uma recompensa justa e justa. Certifique-se de que aqueles com quem você está em parceria financeira vêm do mesmo lugar que você e buscam os mesmos resultados. Ambas as partes devem estar dispostas a dar tanto quanto esperam receber ou receber. Saúde A saúde provavelmente estará bastante estável hoje e os pequenos problemas que você experimentou nos últimos dias terão desaparecido. No entanto, é necessário se precaver contra doenças menores que podem se desenvolver hoje. Se você ignorá-los, eles podem crescer em proporções graves. Por outro lado, uma intervenção oportuna pode facilmente resolver esses pequenos problemas. Sua capacidade de socialização é ampliada hoje, peixes, incentivando-o a passar mais tempo com as pessoas que ama e aprecia. Este é um excelente dia para compartilhar seus pensamentos, emoções e ideias com o mundo. Não se segure hoje. A calcita clara limpará sua energia e amplificará todos os bons sentimentos que você tiver hoje. Coloque um pedaço de calcita transparente em seu altar, feche os olhos e imagine a energia curativa lavando o seu corpo. Se você sentir desejo por doces, escolha o chocolate amargo, peixes. O chocolate amargo é rico em antioxidantes que mantém o corpo saudável e contém menos açúcar do que outros doces. Família e amigos Neste ponto do tempo, você pode se entregar principalmente aos prazeres carnais. Alguém tórrido e íntimo está por perto e você simplesmente não consegue resistir a ele. Mas cuidado! Os frutos proibidos são difíceis de digerir. Certifique-se de que você não tenha consequências decorrentes desta sua divertida e divertida aventura. Dang, olhe para você ir. Você está praticamente pegando fogo hoje e ninguém será capaz de saciar seu desejo ardente, exceto você. Então, se você tiver uma coceira para coçar, avise o universo, porque ele enviará com prazer alguém para lidar com isso. A romântica Vênus e a intuitiva Lua estão se encontrando para seu trígono duas vezes por mês, desta vez em sua sonhadora décima segunda casa e sua oitava casa de amor e intimidade. É sempre um momento quente quando você tem um desses corpos celestes acampados em um lugar tão pessoal, mas hoje será em um nível totalmente diferente, graças aos dois que misturam suas energias tão, bem, eroticamente. O universo está lhe dando autorização cósmica para perseguir o que seu coração deseja, então não deixe que esse trânsito seja desperdiçado. Você é linda e sabe disso, assim como todo mundo, certo? Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!